Flavinho CDs.com.net O Moral de Goiânia Contato 062-99298-3795 É pra moer no doce Sem coração eu ataquei Bandido sem sentimento elas gostam Eu aperto o play na ilusão Essas bebês Brigou com meu coração Mas agora ela vai ver Só botadão Só botadão Pra esquecer a cicatriz E o cupido no coração Só botadão Só botadão Pra esquecer a cicatriz E o cupido no coração Vai, vai Ou vai, joga o bundão pro pai Vai, vai Vai novinha, vai Vai, vai Ou vai, joga o bundão pro pai Vai, vai É tudo novo e diferente Vai, vai Ou vai, joga o bundão pro pai Vai, ou vai É o mexicano novinha, vai Vai, vai Ou vai, joga o bundão pro pai Vai, ou vai Eu só li uma no pitch Vai Flavinhocds.com.net Flavinhocds.com.net Essas bebê Obrigou com meu coração Mas agora elas vai No coração Vai, vai Vai, ou vai Joga o bundão pro pai Vai, vai E vai Joga o bundão pro pai Vai, ou vai E vai Joga o bundão pro pai Vai, ou vai Ó o salinho Uma no pitch Vai É o mexicano O ritmo dos paredões Essa foi sucesso, hein Oi, tá rolando a nova onda Aqui na cidade Convoca as menina Pra ver qual bumbum mais bate Tá rolando a nova onda Aqui na cidade Convoca as menina Pra ver qual bumbum mais bate Bate, 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 bate Oi, bate, 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 bate Pra ver qual bumbum mais bate Bate, 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 bate Oi, bate, 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 bate Pra ver qual bumbum mais bate Vai, bacana, vai Olha o raga Oi, bate, 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 bate Pra ver qual bumbum mais bate Bate, 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 bate Oi, bate, 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 bate Pra ver qual bumbum mais bate E é o mexicano, o ritmo dos paredões Segue lá no Instagram, arroba o mexicano, underline minhas Em nome de Aulanda Produções, hein Oi, tá rolando a nova onda, aqui na cidade Convoca as meninas pra ver qual bumbum mais vai Mas bate, 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 bate Oi, bate, 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 pra ver qual bumbum mais bate Bate, 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 bate Oi, bate, 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 bate Pra ver qual bombom mais bate É o mexicano Não sabe com que sucedês A N C D A L I S O C D Tá bem junto Tchidiano Pico Se liga na cena de filme Essa mina sentando ela é demais Vai e convoca a menina Sem tá rebolando a raba pro palco Hoje você tá demais Mas vou te fazer uma proposta Tudo no sigilo Joga a raba pro maluca Tudo no sigilo Joga a raba aqui pra tropa Vai jogando a bunda Vai jogando pro maluca Prepara, relaxa Joga sua gostosa Vai jogando a bunda E vai jogando pros maluca Prepara, relaxa E joga sua gostosa E vai jogando a bunda Vai jogando pros maluca Prepara, relaxa Joga sua gostosa Vai jogando a bunda Vai jogando pros maluca Prepara, relaxa E joga sua gostosa Só o Salomano Pitch E é o mexicano O ritmo dos paredões Se liga na cena de filme Essa mina sentando Ela é demais Vai e convoca a menina Sem tá rebolando a raba pro palco Hoje você tá demais Mas vou te fazer uma proposta É tudo no sigilo Joga a raba pros maluca Tudo no sigilo Prepara, novinha Vai e vai jogando a bunda Vai jogando pros maluca Prepara, relaxa E joga sua gostosa Vai jogando a bunda E vai jogando pros maluca Prepara, relaxa E joga sua gostosa E vai jogando a bunda Vai jogando pros maluca Prepara, relaxa E joga sua gostosa Vai jogando a bunda E vai jogando pros maluca Prepara, relaxa E joga sua gostosa E é o mexicano E a cena de filme tá O ritmo dos paredões E camisa 7, criar no morrão Eu te faço convite, você não resiste Chama suas amigas, porque hoje tá pro crime Chama suas amigas, porque hoje é sem limite Camisa 7, criar no morrão Eu te faço convite, você não resiste Chama suas amigas, porque hoje tá pro crime Chama suas amigas, porque hoje é sem limite E a morena vai sentar Senta naquele pique Jogando a rapeta e vai quicando sem limite E a loirinha vai sentar Vai sentar naquele pique Jogando a rapeta e vai quicando sem limite E a morena vai sentar Pois senta naquele pique Jogando a rapeta e vai quicando sem limite E a loirinha vai sentar Pois senta naquele pique Jogando a rapeta e vai quicando sem limite E ao mexicano, o ritmo dos paridões E pra cantar isso comigo, pro parceiro Chego escocês na vida Tamo junto ao mexicano Cama 17 criado morrão Eu te faço convite, você não resiste Chama suas amigas, porque hoje tô pro crime Chama suas amigas, porque hoje é sem limite Cama 17 criado morrão, eu te faço convite e você não resiste Chama suas amigas, porque hoje tô pro crime Chama suas amigas porque hoje é sem limite Olha o mexicano, tamo junto cachorro é nóis Fala pra mim, diz o que tu quer Afirma que tá forte, só os peixes nadando no pulso No pescoço só cordo de um, só de lalar E pina bunda, bebê, me deixa excitado Só catucada no rabo E catucadão nesse rabo Que rabo gigante, bebê E só catucada no rabo E catucadão nesse rabo Que rabo gigante, bebê E só catucada no rabo E catucadão nesse rabo Que rabo gigante, bebê E só catucada no rabo E catucadão nesse rabo Que rabo gigante, bebê Olha o solo, mano, pente É o mexicano O ritmo dos paredões Consolve de jibro no mix Vai ao mixer Corquista CDs Alisson CDs E fala pra mim Diz o que tu quer Afirma que tá forte Só os peixes nadando no pulso No pescoço só cordo de um, só de lalar E pina bunda, bebê Me deixa excitado Só catucada no rabo E catucadão nesse rabo Que rabo gigante, bebê E só catucada no rabo E catucadão nesse rabo Que rabo gigante, bebê E só catucadão no rabo E catucadão nesse rabo Que rabo gigante, bebê E só catucada no rabo E catucadão nesse rabo Que rabo gigante, bebê É o mexicano E catucadão nesse rabo Que rabo gigante, bebê E macacugu Que rabo gigante, bebê E catucada no rabo E catucadão no rabo E altів Vegeta E altів Vegeta Identical